Os alunos e os pais da escola Manoel da Maia estão indignados pelo Ministério mandar embora cerca de 44 professores. A tutela considerou que os critérios que foram usados para a contratação destes professores são ilegais e violam o princípio da igualdade. Já os alunos lutam apenas para manter os professores que eles consideram como amigos. Os alunos e os pais protestam para conseguir manter 44 professores que tiveram ordem para irem embora do Ministério da Educação. Estamos muito tristes de apontar porque estão a estragar as relações que mantivemos com o esforço. E acho que para ter um bom ensino é preciso uma boa relação entre professores e alunos. Aqui nós conseguimos manter uma relação com o professor, não só profissional, digamos assim, mas um pouco muito bonito para nós. Os professores, que os alunos consideram amigos, pertencem ao TAPE, Territórios de Educação e Intervenção Prioritária. Um projeto muito elogiado pela Direção-Geral da Educação, que este ano concluiu que nestas escolas há menos indisciplina e mais sucesso escolar. As crianças coletem alguns padrinhos e prédios das outras. Portanto, estas pessoas já formaram a atos com estas crianças e agora de repente alguém veio e disse, Estamos muito à boa. Nós, por vezes, viemos para aqui mesmo de ser contado. Mas depois entramos nas aulas com estes professores. Estes professores moram completamente nas aulas. Os alunos só souberam da notícia ontem. A inspecção, da inspecção licença, considerou que os critérios usados pela escola agilharam o princípio da igualdade. Entre outras coisas, por darem demasiados dedos ao facto de as pessoas já pertencerem aos pacientes em cima. Se os professores conseguiram cativar estes alunos que não se metessem em bocarias, como eles dizem, e que viessem para Andalos e que ganhassem gosto pela escola. Até ao início das pessoas ficarem aqui na escola, eles não têm de ir na escola. Alunos e pais prometem manter o protesto. Garantem-no à escola, sem os 44 professores. Os jovens dizem ainda que foram atribuídos pela polícia, enquanto tentavam chegar perto de um representante do Ministério da Educação, vivendo a escola.